Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Emerson Calixto de Noel aqui, dando continuidade no nosso treinamento para nobrezas do reino. Baseado no texto de Isaías 32 capítulo 8, Mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza ele está em pé. Então eu comecei com uma introdução explicando para vocês a dualidade que é a nossa espiritualidade, a nossa parte da carne, do equilíbrio que nós temos que encontrar com a ajuda de Jesus e com a ajuda da ciência, do conhecimento, de ferramentas para poder alcançar o nosso objetivo e alcançar nossas metas aqui na terra. O espiritual está ligado com tudo isso, devido como eu expliquei na introdução, das maldições que foram lançadas na vida dos homens, pela queda do homem no pecado. Então por tudo isso é necessário sim fazer uma análise na nossa espiritualidade. E eu dei como exemplo aí para vocês, certo? É a questão de um celular. Eu usei essa metáfora para explicar para vocês que assim como o celular tem um manual, porque o criador do celular ele fez um manual para poder indicar os seus usuários a usar esse aparelho em plenitude e também com orientações para não estragar esse aparelho. Nós seres humanos também temos um manual. Se alguém nos criou, automaticamente temos um manual. Na minha opinião, é a Bíblia Sagrada. Então através deste manual, eu consigo ver que existe uma divindade poderosa que me projetou. E se ela me projetou, eu tenho um propósito a se cumprir. E também tenho um manual para mim poder aprender de mim mesmo. Até mesmo porque com a queda do pecado, o ser humano deixou de ter o conhecimento necessário da sua própria existência. Então, antes de eu e você querer projetar alguma coisa, nós precisamos descobrir quem nós somos de verdade. Porque o texto diz, que nós lemos de Isaías 32,8 Os nobres projetam coisas nobres. Ou seja, a nobreza está falando de realeza, está falando de reinado, está falando de príncipe, de princesa. Um dos maiores vilões que não deixa as pessoas projetarem a sua própria vida é a visão distorcida delas mesmas em relação a quem elas são. Existe um vírus no nosso espírito, por causa da queda de Adão e Eva, que é a da escravidão. Então, é um desafio muito grande para todos nós se livrar dessas ataduras na mente, no coração, nos olhos, nos nossos lábios, em toda a parte do nosso corpo. Porque o vírus da escravidão, ele corre e tenta nos parar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse treinamento é descobrir quem nós somos, a nossa real identidade. E para começar, eu quero já fazer uma pergunta para você. Quem vocês são? Quem eu sou? A segunda pergunta é De onde eu vim? Ou de onde vocês vieram? Para onde nós vamos? E qual é o nosso propósito? Então, a primeira pergunta, eu quero responder ela Como com Gênesis capítulo 1, versículo 26 Que nós somos a imagem e a semelhança do Criador Então, a resposta ficaria assim Eu sou um príncipe, filho do rei Jesus Sou a imagem e a semelhança do que há no espiritual Tá certo, pessoal? Então, quem você é? Você é um príncipe ou uma princesa? Um filho ou uma filha de Jesus? Certo? Que tem fragmentos da sua imagem e da sua semelhança Ponto final Você é isso Por isso você é um nobre Entende? Eu estou com o manual da sua existência nas minhas mãos E ele me mostra Que você é a imagem e a semelhança de Deus Certo? Eu li para vocês Vamos ler de novo aqui Gênesis 1, 26 Está escrito assim E disse Deus O que Deus criou Ficou bem claro aqui, né pessoal? Que eu e você Somos a imagem e a semelhança do Criador O que não nos deixa entender isso É o pecado Certo? Mas Pela graça de Jesus Ele tem revelado A nossa identidade A segunda pergunta que eu fiz para vocês De onde nós viemos? Talvez você tenha essa resposta aí pronta Achando que você veio da sua mãe e do seu pai Certo? Mas não Você e eu Nós somos um projeto De Deus direto do seu coração É isso? Porque A palavra de Deus Fala que todo Homem Está separado de Deus Por causa de um só homem Que foi Adão Então se eu e você Voltarmos no tempo Na nossa genealogia Dos nossos pais Dos nossos avós Nós vamos voltar lá no Jardim do Éden Onde tudo se iniciou E se iniciou Com a criação de Adão e Eva Certo? A palavra Eva Significa mãe da humanidade E nós sabemos muito bem Melhor do que nós pensamos O nosso propósito Você não veio do seu pai e da sua mãe Eles foram um instrumento Para manifestar Um projeto de Deus Do coração dele Aqui para a terra Você veio de Deus Você veio do coração dele Terceira pergunta Para onde eu vou? Essa é uma pergunta que não quer calar Para onde nós vamos? Nós vamos Para onde nós viemos Ninguém vai para outro lugar Então se você Veio de Deus Como eu estou dizendo Você vai voltar para ele Você vai voltar para ele Mas é claro Meus irmãos Pessoal Para voltar para Deus Nós precisamos Passar pela porta Que é Jesus Tem muita gente Que não vai conseguir Voltar para casa Por quê? Porque não aceita A pessoa de Jesus Cristo Nosso Senhor Então Pela fé Que nós Aceitamos Que Jesus É nosso Salvador É nosso Remidor Que justifica Os nossos pecados Entende? Então quando nós Cremos assim O manual Que diz isso Não é eu que estou falando Então o manual Mostra isso Mostra que você É a imagem A semelhança dele Que você caiu Junto com Adão e Eva No pecado E mostra Que quando você Volta para Deus Em Cristo Você volta para ele Entende? Então Essa é a terceira pergunta A quarta pergunta É qual é o meu Propósito Essa daqui Eu não posso Me ousar A responder Para vocês Porque cada pessoa O Criador Fez Com um propósito Específico E definido Para cada ser humano Porque nós Não somos iguais Existe um propósito No coletivo? Existe O propósito O propósito No coletivo É reconciliar As pessoas Em Cristo Essa é a nossa missão É o nosso propósito Espiritual Mas tem Outras esferas Que vão se manifestar Depois de você Compreender Essas três Respostas Que eu acabei De te dar Você vai ser Atraído Sugado Para o seu propósito Então fica tranquilo A clareza Do seu propósito Ela vai aparecer Tá? Por quê? Porque esse projeto De Deus Do seu coração É acima De Está acima De qualquer coisa Que nós possamos Imaginar Minha gente Acima até Dos nossos Próprios pais Acima Da nossa Própria Vida Entende? Então depois Que eu revelei Para vocês A primeira Pergunta Quem é você A segunda Pergunta De onde você Veio A terceira Pergunta Para onde você Vai A quarta Automaticamente Vai se clarificando Em cada passo Teu Tá certo Pessoal? Vai se clarificando Então é isso Que eu queria Deixar Para vocês Nessa Primeira Aula Depois Da introdução Definindo A minha Identidade Tá certo Galera? Deixa o seu like Aí Compartilha Esse material E medita Mais sobre ele Que eu quero Tchau, tchau.